Ai, agora, um recado importante e maravilhoso. Quem que tá vindo aqui falar comigo? Ai, Pepe. Hoje não, é o Pepe. Não, é só o Pepe. É o Pentelho. É o Pentelho, tudo bem, Paty? Não, não existe afilado. Mas você tem todo o direito e liberdade pra isso, você sabe disso. Vamos sentar? Vamos falar sentado? Vamos, sim. O que você veio trazer de bom? Estúdio VIP Taroba FM hoje, hein? Tô vendo uma movimentação ali, né? Imagina só, hoje teremos show de Guilherme Benuto e Maíra e Maraíza na Expo, né? Sim. Só que antes, o Guilherme Benuto, eles vêm aqui pra Taroba FM fazer um show pra 40 pessoas. Exclusivasso. Como é que vai ser? Vai ser ao vivo? Ao vivo. O sorteio foi ontem, dos ouvintes e tal. O pessoal vai poder acompanhar pelo portal tarobanews.com e também pela Taroba FM 101.7, a partir das 7h30 da noite. Que bacana, só a Taroba tá fazendo isso. É uma comemoração de 3 anos, né? Você vai no show? Ai, Pepe, não. Ah, vamos? Se eu não vou. Não, aqui sim. Ah, aqui sim. Se você não for, não vou. Com certeza. Aí eu não vou. Se você me convidar, eu vou. Vai caber. Já tá convidada. 40 mais 1. 40 mais 1. Mais 2. A produtora também quer. Ah, a produtora, a produtora... Peraí que eu ouvi uma voz, é um anjo? Ah, não, é a Suzana. É um avião? Não, é a Suzana. Tá, 40 mais 2, Su. Pronto. Ô, Pepe, essas comemorações vão continuar? Vocês estão bastante atuando, né? Na verdade, era o mês de março, né? A comemoração do aniversário da Taroba FE, mas nós estendemos essa comemoração pro mês de abril. Então tá rolando várias promoções, tem a raspinha da Taroba, com super prêmios, tá super legal, várias ações na rua. E essa que é a cereja do bolo, né? Que é o... Taroba! Eu adoro esse. É o show de Guilherme Benuto. Você gosta, né? Eu adoro, adoro. Quem não foi sorteado, então, como é que tá? Pode acompanhar ao vivo pelo portal tarobanews.com, a partir das 7h30 da noite. O portal tarobanews.com, barra Londrina, né? Que é pra acompanhar. Vai ter transmissão pra Cascavel também, pela Taroba Cascavel, 95.7. E a transmissão do show pelo 101.7 da Taroba FE. Ou seja, dá pra sintonizar na rádio, motoristas de aplicativos que estão trabalhando bastante. Que não estão em casa, não vão ter oportunidade de assistir na TV, podem ouvir pela rádio ao Vivaço. Hoje, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Eu tô vendo, gente, uma mobilização no outro estúdio ali. Eu saí daqui, era uma hora do manhã. Ontem. Pra montar tudo ali, mas ficou maravilhoso. Tá tudo prontinho, né? Tudo pronto. Vou dar uma olhadinha lá depois. Pepe, obrigada, viu? Obrigado você, meu amor. E bom trabalho, porque pra vocês isso é um trabalho muito prazeroso. Muito, né? A gente ama o que faz, né? Exatamente. Eu brinco, não pode nem falar que a gente não estudou, porque a gente estudou, né? Estudou e faz o que que gosta. E a gente gosta do que faz. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom programa pra vocês. E parabéns, mais uma vez, tá maravilhoso o seu programa. Obrigada. Beijo, tchau, galera. Tchau, PF. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.